A gente fez seis módulos, foram 12 encontros aí que a gente fez abordando diversos temas aí dentro da área de eventos, a gente acabou dividindo em logística, produção, criação, tendências, etc, sempre olhando para o ciclo dos eventos, né? E aí esse ano, justamente nessa época, né, Edu, a gente ia fazer a nossa segunda edição, né? E aí eu não sei o que aconteceu, o que aconteceu que a gente teve que parar aí com a trilha no meio, né? É, veio, a área de eventos foi pouco impactada, né? Veio uma tal de gripezinha aí, né, Fê? Veio uma gripezinha. Nossos planos, né, cara? Mas como você estava falando, acho que o legal é que a área de eventos é muito carente de conteúdo, assim, a gente que vem de faculdade de turismo, de curso de turismo, não tem especialização, a não ser um SENAC, né, que tem um curso de técnico ali que você entra um pouco mais na veia, mas existe muito conteúdo aí de, para você estudar técnico e a gente acaba aprendendo nos eventos para o trade. Então a gente toma um cuidado bastante grande de fazer esse desenvolvimento, porque a gente aprende ou nos eventos que são para eventólogos, né, se a gente puder falar assim. Então a gente tem uma dupla responsabilidade aí, porque falar com esses profissionais da área aí e trazer novidade, trazer coisas que fogem do mesmo, fica, acaba sendo difícil, né, mas a gente consegue aí através de pesquisa, de ouvir muitas pessoas, né, Fê? do que elas querem falar, quais são as dores para a gente poder entregar, né, então acho que é uma das nossas missões aí para fazer isso. Exatamente, e a gente tem feito isso mesmo, né, a gente tem escutado e a gente quer continuar escutando vocês que estão assistindo a gente aí também, a gente quer a participação de vocês aí, mande seus comentários, suas perguntas, a gente tem aí o Tico Marcondes, que é o meu sócio no Eventos, e a gente tem a Giovana também, que trabalha junto com o Edu, que faz parte da equipe da Lajeve, que está aqui, lógico, ao vivo, junto com a gente, e estão filtrando aí, trazendo as perguntas para a gente, para a gente conseguir trazer essa interação aí de vocês para junto com a nossa live, né, mas é isso mesmo, a gente está aqui olhando o computador, enfim, a gente está aqui fritando peixe, olhando gato, né, se o pessoal falar assim, não está vendo nada que não seja relativo a essa live, né, a gente está recebendo os feedbacks aqui também pelo back, né, então a gente se sentiu de lado aqui, é o computador, galera, não é que a gente está fugindo da live, não, é para estar fazendo um negócio mais interativo mesmo. Exatamente, é isso aí, bom, acho que deu o nosso horário aí, são cinco horas, a gente fez essa primeira introdução aí, que seriam as nossas apresentações, a gente falou um pouco aí dos dois, do Eventos e da Lajeve, né, esse nosso propósito de, de alguma forma, trazer e compartilhar com vocês aí um pouco do que a gente aprendeu, um pouco daquilo que a gente também vem estudando, vem aprimorando, vem trocando, né, com outros profissionais, que eu acho que é isso que faz a gente engrandecer aí o mercado, né, e muita coisa que você aprende em quatro mãos, né, Edu, a hora que você senta lado a lado com alguém, durante um evento, e que você está ensinando, aprendendo, e que a gente sabe que esses momentos aí são fundamentais aí para o nosso aprendizado de uma forma geral. O que que nós pensamos aí para esse, a gente vai fazer uma sequência de lives, né, a gente tem cinco lives programadas, são sempre as quartas-feiras, né, então hoje é a nossa primeira, quarta-feira, cinco da tarde, já coloca aí na sua agenda, então toda quarta-feira, cinco da tarde, estaremos por aqui, né, eventos e Alagev juntos, trazendo para vocês um conteúdo, e a gente fez uma divisão pelo ciclo do evento, né, então a gente pegou as fases, então hoje a gente vai falar de pré-evento, né, o que que é o pré-evento? É aquela fase que antecede a execução em si, né, e aí nesse primeiro momento a gente vai trazer esse olhar um pouco mais da operação, então a gente vai falar de pré-evento e planejamento hoje, na semana que vem a gente já explora um pouco mais o transevento, falar um pouco mais de execução, efetivamente, no nosso terceiro encontro, aí a gente já fala de pós, fala de mensuração, fala de ROE, fala de ROX, fala do reverberar, né, que é uma palavra que o Edu gosta bastante aí também, e o nosso quarto encontro, a gente fala especificamente do, peraí, deixa eu só me relembrar aqui, a gente fala do papel estratégico dos eventos, né, e quanto o profissional de eventos tem que sair, tem que equilibrar, na verdade, o operacional do estratégico, né, Edu, então o quanto é importante o evento como papel estratégico, não só para o gestor internamente lá dentro das empresas, mas o quanto as agências também têm um papel fundamental e estratégico para levar novas ideias, para trazer inovação, né, e o profissional que está lá na ponta também entregando, ele tem que saber enxergar e transitar por tudo, né, e por último, a gente foca no profissional de eventos, a gente fala de capacitação, fala de carreira, fala de como inovar, a gente dá bastante foco aí para, nesse último encontro, especificamente do profissional, não que a gente não vai falar, né, a gente vai acabar falando em todas as fases, mas depois a gente acaba fazendo um resumão aí, falando do profissional. Bom, para começar, então, assim, esse é o tema macro de hoje, né, a gente está falando de pré-evento e planejamento, e a gente também dividiu, a gente trouxe uns micro temas que a gente vai abordando, então eu vou jogar aí, vamos falar agora de calendário anual, aí a gente vai falar desse assunto, vai discorrer, quem quiser fazer algum comentário, pergunta relacionada a isso, que aí depois a gente vai mudando e vai envolvendo outros assuntos aí que estejam ligados mais a essa fase de planejamento, né. Só para as pessoas perguntarem, se identificar, porque a gente não conhece todos os logins no Instagram que não são os que a gente conhece usualmente, né, então quem fizer a pergunta só que se identifica com o nome e a empresa para a gente saber e endereçar direitinho, é só uma observação aqui, porque eu estou vendo um monte de gente que tem nome, né, com ponto ali e tal, mas às vezes a gente não conhece todos os codinomes que tem no Instagram, então fica mais fácil para a gente direcionar. Pô, legal, perfeito, é isso mesmo, né, fala o seu nome aí, da onde você é, e aí se faz a sua pergunta ou o seu comentário que a gente vai fazer questão aqui de tentar trazer tudo aí, né, de uma forma geral. Então, Edu, vamos lá, vamos começar puxando então o primeiro assunto aí, que é, geralmente você faz de um ano para outro, né, que é o que a gente chama de calendário anual de eventos, né. E aí, o calendário está em dia? Está servindo para o calendário? O que que aconteceu com o calendário anual, né, cara? É interessante, Fê, e a gente tem feito bastante eventos juntos, a gente fez alguns eventos em parceria e alguns talks, e uma das perguntas que a gente sempre faz é sobre calendário, né, até pré-crise a gente vai fazer as pontes aqui com o que está acontecendo agora, mas é interessante que muitas empresas têm isso muito bem estabelecido, então tem lá, né, um calendário pré-estabelecido durante o ano, que é legal, então faz parte do planejamento, mas tem muita empresa que não tem, né, e isso nas nossas rodas de conversa preocupavam, como o cara faz eventos sem ter um planejamento, né. Claro, existem muitas variáveis, não é não profissionalismo, mas existem muitas variáveis na empresa, como o orçamento, as crises, não só de agora, mas as crises passadas também faziam com que o gatilho de eu realizar eventos ficasse mais curto, né, então o cara tinha lá um orçamento, ah, sobrou esse trimestre, eu vou fazer, então tem alguns fatores externos na empresa também que não contribuem para que ele tenha, o gestor de eventos tenha um calendário propriamente dito. Mas vamos lá, para quem tinha calendário, o que aconteceu agora é que, cara, morreu, né, nesses três meses está tudo congelado, não existe mais calendário, e agora o que acontece é começar a refação desse calendário num cenário futuro improvável, né, mas a gente vê os grandes eventos do trade aqui, de viagens e eventos cooperativos, que jogaram para o segundo semestre, justamente naquela estratégia de não cancele, e acho que foi um movimento legal que a indústria fez, mas tem alguns efeitos lá na frente, porque eu te falo, né, mas os calendários realmente, cara, não existe. Você tinha até lá agora, meu, joga no lixo e começa a fazer um próximo numa retomada. A gente está num momento que a gente tem que apagar incêndio, a gente está anestesiado ainda, mas a gente começa a falar já de planejamento lá para frente, né, então assim, ah, parou a indústria? Parou, mas para agora, o kit de evento agora, nos próximos três meses, parou agora. E lá na frente, né, como a indústria está fazendo, e tem que começar a desenhar cenários, né, cenário um, dois, três, volta ou não volta, para a gente começar a se planejar, e o calendário faz parte disso. Exatamente, e eu acho que vale frisar uma coisa interessante, que é assim, a gente quer tentar trazer para a live o pandão, como geralmente é feito esse orçamento, né, o que está acontecendo hoje, o que está fazendo com que, o que está mexendo, o que está acontecendo com isso, e tentar pensar em algumas oportunidades, ou pensar como que a gente consegue trabalhar isso para frente, né. Então foi o que você falou, né, os calendários explodiram, né, principalmente as empresas que tinham, né, os seus eventos também focados no calendário do ano de outros eventos, né, em participação de outros feiras que acontecem, ou grandes eventos que acontecem aqui no primeiro semestre. Se eles foram cancelados, então, obrigatoriamente, eles já saíram do meu calendário, né. Se eles foram adiados, eu vou ter que espremer, dentro do meu calendário do segundo semestre, a participação de mais um evento, que era do primeiro semestre, e eu vou achatar ele, e tentar encaixar ele aí também no meu roteiro. Mas eu acho que vem acontecendo um movimento de filtrar, né, Edu, de realmente filtrar a real importância estratégica da companhia para aquele evento acontecer dentro daquele calendário, né. Acho que aquilo que você falou, tem muita empresa que, às vezes, não consegue trabalhar o seu calendário, que não tem estabelecido o seu calendário, porque é muito mais apagar fogo, né. Ah, o marketing veio, ó, preciso de um evento para daqui uma semana, porque eu preciso lançar um produto. RH, venha, estou precisando fazer um treinamento de um sistema novo que implantamos. Então, sai daquele apagar fogo, e quando você tem um calendário mais estabelecido, você até consegue transitar um pouco melhor. Mas, depois dessa explosão de tudo que aconteceu, agora é esse momento de rever também a estratégia da companhia para esses eventos, né. O que eu consigo fazer com ele? Ele consegue virar um evento virtual, como a gente está fazendo agora? Ou ele consegue ser um evento híbrido? Eu acho que a gente vai começar a falar, essa é uma linguagem que, não sei se todo mundo está a par, mas o evento híbrido é um que mescla, né, o presencial junto com o virtual. E, ou que realmente são, precisa entrar dentro do calendário dos eventos presenciais. Eu acho que esse é um primeiro grande exercício para se elaborar um calendário daqui para frente, mesmo sabendo quando esse calendário vai começar, né. Mesmo não tendo respostas, né. É, até o pessoal já está interagindo, o que é, perguntaram para a gente, o que é lá na frente para a gente, né. É incerto, porque a gente estava conversando antes do nosso aquecimento aqui, depende de quando os hotéis vão abrir, de quando as companhias aéreas vão voltar a voar, né, porque tem muita coisa represada, mas depende também de uma cadeia toda se reerguer junta, né. Então, ah, ok, vamos voltar, mas tem um tempo de cada player da indústria para a retomada, né. Vai ter gente que vai estar muito mal, se não fechar, vai ter hotel que vai estar reabrindo, por exemplo, espaços de vento que vão estar reabrindo, buffet que vão estar reabrindo, enfim, tem uma cadeia toda que tem uma velocidade aí, cada um na sua velocidade, que vão voltar, né. A gente fala daqui a três meses que é um cenário positivo, otimista de, até de uma pesquisa que nós fizemos de quando os gestores esperam que volte o mercado, mas é muito feeling ainda, né. A gente não tem nem números lá de fora, né, eu sei que a hotelaria tem bastante, bastante, não, mas tem um número, um rastro aí baseado no que aconteceu na China, né, de recuperação, mas está todo mundo na mesma onda. Então, a gente realmente não, é muito incerto de quando vai voltar. Mas precisa ter esse planejamento. E, além disso, falam de uma segunda onda, né, sei lá. Exato, que a gente não sabe. Então, como... E quando ela acontece, se ela acontece de novo, se ela vai entrar numa segunda onda quando você, ai, está voltando e ela retoma de novo, e a gente não sabe o que isso acontece. Acho que vale, a Roberta fez uma observação interessante de Olimpíadas, e vale fazer uma analogia, né. Você imagina os atletas que estavam sendo preparados para as Olimpíadas agora. Esse cara estava chegando no auge do treinamento, ele estava com o planejamento dele certinho para chegar nos jogos voando na sua melhor performance. E aí, de repente, chega o cancelamento, joga um ano para frente, e ele vai ter que rever todo o planejamento dele para estar daqui um ano pronto de novo para competir do jeito que ele estava hoje. Eu acho que dá para fazer uma analogia perfeita com o que... Ó, estávamos prontos para esse ano, com o calendário nesse ano. E aí? Vou ter que rever todo o meu planejamento de novo. Exatamente. E não é simplesmente jogar a data para o segundo semestre, porque é o que você falou. E aí é olhar o cliente, né, que é... Acho bacana. Fazendo a analogia aqui. Os grandes clientes da Olimpíada. São os atletas que vão competir. E se o cara não está preparado, putz, não deve ser... Não deve ser só mudar a data. Tem que olhar todo o contexto, né? E o que a gente estava conversando hoje é... Segundo semestre vai ter um monte de coisas, né, que tomara que sim acontecendo. Então, vou pegar a indústria farmacêutica, né? Pô, vão começar a fazer um monte de eventos. Os médicos estão pirando agora, cara. Eles estão lá nos hospitais, hospital de campanha. Eu tenho amigos meus que são médicos, estão lá no Paquembu, já no Anhembi. Escalados, esses caras não estão clinicando, não estão atendendo. Segundo semestre, eles vão focar na vida deles de novo. Não vão poder em todos os congressos médicos que vão ter. A Ana Prado, da Singenta, deu um exemplo bacana pra gente. Ela trabalha na Singenta e trabalha com agronegócio. Se passou a época da safra, cara, acabou o evento. Não tem mais o propósito daquele evento. A gente vai mudar ou fazer uma postergação do evento, mas tem que ser coerente dentro do que você espera daquele evento. Então, a gente está falando de calendário ainda, mas a gente já começou a entrar muito na estratégia porque faz parte da composição desse calendário. Não vou colocar no calendário simplesmente porque fiz o evento da Lajeve, check. Exatamente. Vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta relacionada ainda a calendário, senão a gente já vai explorando outros itens especificamente. O que é lá para frente na visão de vocês? E aí, assim, não sabemos qual é o lá para frente. Depende da cadeia, que a gente acabou de falar. O que mais? A Arcos Mendes assessoria está falando que os casamentos inclusive estão sendo adiados até julho, por exemplo. Então, toda a parte de assessoria de eventos sociais de uma forma geral também estão sendo impactados. Até julho, por enquanto. Feito, está dando umas cortadas no teu vídeo. Tá. O que mais? A Roberta também está falando que na Europa até junho todos os eventos que vem. Vocês, só de abril e maio ainda está incerto. É o que eu falei, talvez uma estratégia de curto prazo para tentar não ter um impacto direto agora. Então, estão fazendo devagar. Muitas empresas estavam tomando isso. Olha, considerando que tivesse uma retomada lá na frente. Então, é... só mensurar onde que... com qual o plano de cancelamento para que também não dê um prejuízo para quem está ali na cadeia. mas acho que uma estratégia de quem está cancelando no curto prazo é tentar falar assim, putz, quando estou recuperado eu estou lá pronto, mas num gatilho curto ali. Mas não é o que eu tenho visto muito nas empresas. As empresas cancelaram pelo menos até o final do primeiro trimestre. Legal, Edu. Acho que é isso, cara. Acho que de calendário a gente cumpriu, quem quiser, quem quiser, depois a gente pode retomar mais algumas coisas. Mas acho que de clientes internos, que era um próximo tópico que a gente também já falou, o quão importante nesse momento sentar com os clientes internos para a refação desse calendário, Edu, a importância de você olhar para a estratégia da companhia, óbvio, mas também sentar com o cliente interno, porque muitas vezes o cara vai falar, poxa, eu tinha programado um lançamento de produto também para agora no primeiro semestre, que eu vou jogar para o ano que vem, sei lá, então isso também vai afetar a elaboração do calendário. E outra área que a gente sabe que pega bastante e que demanda bastante trabalho, não só para o gestor, mas para as agências de uma forma geral, é a parte de concorrências. Então, onde você tem vários cenários, inclusive aqui, com certeza aqui na live a gente tem profissionais que estão em várias partes da cadeia, então a gente deve ter gestores aí, que a gente chama, que são os nossos clientes, a gente deve ter agências, tem profissionais autônomos, então a gente tem todo mundo, então a gente está tentando trazer esse olhar para todo mundo, um olhar mais 360. Mas o mercado funciona muito com processos de concorrência, pessoal, então, onde você tem agências que concorrem entre si por projetos ou por homologação, então ele vai ficar apto a poder trabalhar com aquela empresa, e aí às vezes existem clientes que trabalham com homologação por prazo, então você vai ficar um ano trabalhando comigo, e aí eu vou entender quais são os eventos que eu vou fazer com você, ou que eu vou fazer com outra agência, então é todo um processo de concorrência que envolve nesse momento de pré-evento, e aí envolvem outras áreas, outros departamentos como compras, suprimentos, e a gente sabe que tem bastante ruído dentro dessa área, porque tem empresas que deixam você homologar, tem empresas que não, e aí, está tudo muito bagunçado, a gente sabe que não só a Lajeve, mas o Eventos, a gente vem discutindo bastante sobre boas práticas dentro desse cenário de concorrências, de a gente ter números menores de concorrentes dentro do processo, quando possível pagar projeto criativo, e tem várias boas práticas que a gente fala para os processos de concorrência de uma forma geral. Agora, imagina, você tendo que refazer o seu calendário, jogando isso para o ano que vem, as agências nesse momento sem trabalho nenhum, tendo que bancar e continuar pagando a sua folha salarial por mais três, quatro, cinco meses, a gente não sabe, é imprevisível, e como continuar os processos normais de concorrência depois de um cenário como esse econômico. Difícil, né? Queria que você ajudasse nesse... Nesse momento, e a gente também teve esse questionamento do corporativo no Viagens Individuais, primeiro, se é um bom momento para eu fazer uma concorrência agora, porque, enfim, não só pensando na implantação, na entrega do evento, mas, eu não sei a saúde financeira dos caras que eu vou contratar, ou que eu vou selecionar agora, você falou contato de um ano, imagina contrato daqui a um ano, eu contratar um cara que não vai passar bem daqui da crise, daqui seis meses, mesmo depois da crise, o cara não consiga estar em pé. Então, é um pouco arriscado agora. Voltando às boas práticas, e a gente tem falado muito disso, inclusive nós fizemos agora para o Covid um manifesto que aborda algumas coisas dessa linha, mas, eu acho que muita coisa do que a gente está falando agora vai mudar com a questão de comportamento. A gente tem falado, a Roberta pôs aqui um comentário de relações mais humanas, de relações mais, de empatia, que a gente está tendo muito agora, e a gente espera que isso reverbere, que você falou que é uma palavra que eu gosto, lá para frente, que é, porra, tem até um projeto, um movimento das agências de live marketing de adote uma agência nesse momento para não ficar fazendo concorrência. Então, fazer uma concorrência nesse momento, chamar 10 empresas é insano. A empresa que coloca isso como política, vou chamar 10 empresas para fazer uma RFP. Cara, é insano. O tempo que... Eu fui comprador durante 12 anos, eu posso falar, cara, você fazer uma análise de um processo de seleção de um fornecedor, é surreal. Se o cara não vai olhar 10, 15, a gente já viu 15 agências participando no projeto, se é criativo ainda, é pior ainda mesmo. Se você está na 11ª, seja no lembro da 2ª. Então, é meio utópico querer fazer isso. Claro, depende muito das políticas das empresas, a gente está aqui para trazer sempre as boas práticas, mas acho que isso, olhando para esse lado que está acontecendo agora de mudança de comportamentos, eu acho que isso tende a trazer um pouco mais de humanização nos relacionamentos, inclusive na escolha dos fornecedores. Porque o cara da empresa que está fazendo isso, ele imagina que tem 10 empresas ali concorrendo, que tem 10 criativas, que tem 10 caras de design, tem 10 caras ali, o tempo desses caras é super valioso. Você falou pagar para o projeto, uma coisa que no Brasil não é cultura, mas lá fora você paga para o projeto. Então, são coisas que a gente tenta levantar essas bandeiras junto com outras associações, a gente tem alguns comentários aqui que o setor de eventos tem que sair junto nessa, a gente tem o grupo do Fora Eventos, tem a Ampo que está com a gente nessa pegada de realmente trazer as boas práticas. A Ajeve é multissetorial, então nós temos o cliente e o fornecedor. Então, assim, não é que eu estou falando dos processos dos clientes, mas eu estou falando de boas práticas para garantir a sustentabilidade da cadeia, porque não tem comida grátis, então a gente está olhando realmente a sustentabilidade da cadeia. Isso é ruim para a empresa, isso é ruim para o fornecedor, isso é ruim para o mercado. Então, isso é uma coisa que a gente tenta realmente sempre levantar e incentivar que as boas práticas sejam aplicadas. Exato, o Rodrigo César está aqui junto com a gente e ele também acabou de fazer um comentário exatamente nesse sentido, cada vez mais as concorrências não serão sustentáveis, as relações de médio e longo prazo com as agências eu acho que é o caminho necessário e obrigatório. Então, eu acho que é um pouco isso mesmo, o caminho talvez seja esse, essa aproximação, ter mais próximo, a fidelização, o trabalho em parceria para que essas relações sejam mais sustentáveis do que fazer essas concorrências insanas com muita gente, os processos longos, burocráticos, isso toma tempo também de quem está à frente do projeto, não só do gestor que tem que administrar todo o departamento de compras que tem que analisar, imagina, olhar 10, 15 planilhas e fazer análise de todos os projetos, olha quanto tempo você perde aí que você poderia estar ganhando em outra ponta, ganhando na ponta da estratégia, ganhando na ponta de aceleração de metodologias mais ágeis para poder fazer os eventos virarem mais fáceis e mais rápidos. Que é legal esse ponto que você falou agora de metodologias ágeis, a gente estava conversando com a atrícia da Mapi, que ela trabalha sempre junto com a gente, a gente foi meio que forçado a implementar um monte de coisas novas por conta dessa crise e uma foi metodologias ágeis, não tem mais aqueles planejamentos de longo prazo, é implementar agora para funcionar agora para a gente receber agora, que é um pouco do conceito, estou sendo super simplista aqui, de metodologias ágeis, mas a gente acabou sendo forçado, entre aspas, a fazer isso. E muitos dos relacionamentos futuros vão ser fruto dos relacionamentos de hoje, dos dois lados, então assim, os clientes vão perceber quem é que está do lado deles e os fornecedores vão perceber quem é o cliente que está do lado deles. e aí, cara, eu super respeito os dois lados. O cliente fala assim, cara, você não estava lá quando eu precisei e está lá, não é só negociar, não é só preço, é um monte de outras coisas que ele pode fazer e o fornecedor é a mesma coisa, o fornecedor às vezes fala, o cliente tem sempre razão, cara, não está sendo benéfico para você ir para a tua cadeia? Também. Olha, obrigado, mas não vou mais prestar serviço para você. então tem a relação de empatia que está acontecendo hoje, aquele cara que está dentro do nosso manifesto, por exemplo, o cara que pega o contrato e fala assim, ah, eu tenho uma cláusula aqui de cancelamento que não prevê nada ou começa a discutir cláusula de a pandemia é força maior, não força maior, se debruça no contrato, cara, não é o relacionamento que a gente quer. A gente quer troca e é o momento de a gente fomentar isso para o futuro também. Acho que a palavra da vez é essa mesmo que você falou, empatia, é isso, empatia nas relações de todos os lados, porque no fundo, no fundo, é uma interdependência de todo mundo, de toda a cadeia, porque não adianta só vir aquela visão estratégica de temos que fazer um evento para isso, com o objetivo da experiência desse participante, mas essa é uma cadeia inteira, uma interdependência na relação toda da agência que tem com o fornecedor, que tem com o profissional que está lá em campo na execução e que tem com todo mundo que envolve para fazer o evento realmente acontecer. O que mais? E aí, temos algumas observações, algumas perguntas relacionadas mais a processos? Eu acabei falando de nosso manifesto, tem a questão dos prazos e o Sidney da Cora que também colocou a questão dos prazos, que é uma questão que a gente discute e é polêmica. eu estive do lado de empresa também e hoje estou em uma associação mas já estive de todos os lados, enfim. Existem políticas e aí não estou protegendo ninguém aqui, mas existem políticas globais que a gente aqui no Brasil com as empresas ou os gestores de eventos aqui do Brasil não conseguem ir contra. Ou às vezes é política do CFO que está na meta de resultados do CFO do CEO para atingir. então por mais que seja que danifique o nosso setor e é uma verdade porque a gente sabe como que funciona às vezes a gente tem ou as pessoas que estão dentro de eventos ou em compras ou em qual área que eles estejam tem pouca influência para mudar isso. Isso é uma coisa que eu tenho que às vezes trazer como uma realidade. De novo, não estou protegendo o cliente mas é uma realidade. Isso está dentro dos processos das empresas e é. Então como que a gente vai trabalhar melhor nesse cenário enquanto a gente levanta as bandeiras e tenta mudar isso. Então vamos colocar um cartão de crédito para eventos tem algumas soluções que estão vindo aí agora. Enfim, tentar dentro porque de novo não existe comida grátis. Se eu pago 120 dias eu vou botar no custo financeiro lá dentro. Enfim, o problema é um freela imagina um freela fazer uma nota uma RPA nem rola mas uma nota de serviços uma agência que contrata pessoas fazer uma nota de serviços para o freela receber em 60 dias. Matou o cara fotógrafo produção enfim. Então não é só os grandes que sofrem porque a pergunta veio aqui de uma rede hoteleira grande que sofre com certeza também porque a gente sabe o hotel compra o AIB que tem que ser pago em 15 dias então a gente entende essa cadeia mas enfim só trouxe um pouquinho da dificuldade que as empresas tem de mudar isso então é um pouco só um pouco do mindset das empresas com relação a isso então a gente tenta realmente mudar porque a gente sabe o impacto da cadeia total. Exato e faz parte desse momento desse processo todo de concorrências de uma forma geral vale olhar que tem uma observação também da Roberta que está assistindo a gente acho que diretamente lá de Estocolmo e é isso às vezes vem um direcionamento global disso que pode complicar o processo mas tem boas práticas que acontecem lá fora que poderiam acontecer aqui dentro do Brasil de uma forma geral fazer por exemplo eventos nos Estados Unidos é garantir hora de trabalho para todo mundo passou daquele horário pessoal tchau beijo fui foi embora ou igual ela falou lá eles pagam os projetos criativos por exemplo nos países nórdicos então você vai participar do processo de concorrência é pago seu projeto criativo é pago então essas boas práticas de fora também acho que podem prevalecer e podem ser trazidas para cá também e o ponto que o Sidney também levantou que às vezes a empresa lá fora paga eventos com cartão ou de outra forma e aqui paga com 120 dias então de novo é a política local do CFO ou do CEO local ou de compras enfim está no alto escalão ali de uma política que é super difícil de mudar não que seja impossível já vi muitos casos de exceção principalmente como você mostra até ganhos financeiros porque de novo não tem comida grátis se eu pagar nos 15 dias eu vou ter de repente até um valor mais baixo e aí cabe ao fornecedor aceitar também ou não aquele prazo sabendo de como a política da empresa funciona mas é uma verdade que lá fora às vezes tem uma política que a empresa aqui não segue a mesma coisa de viagem corporativa lá fora paga com cartão plástico individual aqui paga com faturado enfim são políticas locais também exato e dá para ter alternativas né Edu dá para por exemplo tem um caso por exemplo onde o prazo de pagamento da empresa é 40 dias mas ela consegue fazer um adiantamento via financiamento do banco por exemplo e aí o banco acaba ficando com uma pequena porcentagem com 1% que você acaba colocando isso dentro de projeto e você consegue pagar esse dinheiro antes então existem outras formas que ficam aí para para serem pensadas aí por quem está nos assistindo aí que existem alternativas né e eu acho que nesse momento é o momento até de rever um pouco isso né Edu como é que você vai falar para a sua agência agora né que está num momento de fragilidade econômica e vai chegar em sei lá vai que julho ou agosto a gente consiga retomar efetivamente os eventos esse cara já está fragilizado economicamente aí eu vou falar bom beleza você ganhou um projeto só que eu vou continuar te pagando em 120 dias né como é que ele vai sobreviver dentro desse cenário será que não é um momento de rever pelo menos os processos e rever né esses prazos de pagamento com empatia nesse momento total total né agora e pra frente exatamente porque não é do dia pra noite que a gente vai virar né exatamente e é aquilo né todo mundo falando né a gente não vai voltar ao normal a gente vai voltar já pra uma mudança né vai ter um novo normal né vai ser um novo normal exatamente e quem sabe já não vem um novo normal já com um jeito diferente pra esses processos boa é bom legal hein aí bom aí a partir de concorrência então tem pô tem todo uma um um tema bem interessante que é briefing né briefing é é é aquele momento que a gente ficaria quanto tempo na live discutindo o briefing aqui né mas é briefing acaba sendo o documento oficial né onde é os gestores de uma forma geral conseguem reunir ou deveriam reunir né todas as informações estratégicas aí da companhia tentar trazer a cultura corporativa o objetivo do seu evento as expectativas de experiência pro público né é o objetivo efetivo que você quer com aquele evento qual é o residual dele né é conseguir reunir num único documento e aí a gente recebe bons briefings ainda ou tem muita coisa ainda pra ser trabalhada nos briefings aí que que a gente participa Edu o que que você acha? Cara inclusive é um trabalho nosso aqui da da Lajeve levantar aí as boas práticas nós fizemos isso para viagens de incentivo então hoje lá no nosso site tem o briefing dos sonhos das viagens de incentivo e a gente pretende alavancar isso dentro de um monte de outros projetos e só fazendo parênteses aqui voltando na pergunta anterior a gente tem um projeto de homologação que é feito pela nossa comunidade de logística de eventos e também de forma de pagamento então a gente discute isso aqui dentro também mas só voltando o briefing é essencial cara e aí entra no outro numa outra discussão se o que que se abre no briefing ou não mas para você atingir a expectativa do que o cliente quer aliás o que o cliente quer que o fornecedor entregue para ele ele tem que ser o mais transparente o mais aberto possível quanto mais informação tiver e esse é o grande problema a gente conversa com fornecedores que com clientes desculpa reclamando o briefing o projeto não vir de acordo com o meu briefing daí a gente vai olhar o briefing o briefing realmente está não tem nada a ver então quanto mais informação tiver e é difícil a gente colocar standards esse do viagem de incentivo foi na verdade um checklist para ajudar o profissional que está fazendo uma viagem de incentivo por exemplo lembrar de todos os itens os sistemas de eventos hoje que tem no mercado eles servem como um grande briefing também ali para você pelo menos lembrar de tudo que você tem que colocar ali porque quanto mais informação tiver ali melhor será a proposta tanto financeira quanto de experiência acho que o briefing bem feito ele vai trazer vai chegar muito mais próximo da experiência que o cliente vai querer entregar do que propriamente a parte financeira a parte financeira vai ser a consequência daquele super projeto mas o fornecedor só vai conseguir entregar um projeto que chegue nas expectativas do cliente quando ele receber informação bacana mas a gente ouve dos fornecedores que os briefings vêm de todos os jeitos eu só não falo que vem mais de fax porque as empresas não tem mais fax porque senão ia então tem briefing por whatsapp tem briefing por e-mail e aí o e-mail é um e-mail que o cara não fala nem data eu quero uma cotação para evento para mil pessoas assim, assim, assim e outra o cara não sabe ele pede Noruega e fecha por seguro então de novo tem que ser mais específico então tem que ter um falando de pré-evento a gente pensa em pré-evento muito na operação mas o pré-evento na concepção do evento é muito importante você sentar com o time você sentar com a hora de produtos você cliente sentar com a hora de produtos o que você quer entregar o que você espera de retorno quais são as métricas que a gente vai medir para ter o retorno tudo isso tem que estar no briefing o cara que vai oferecer uma resposta ou vai fazer uma proposta ele tem que saber até como ele vai ser medido na sua performance então isso é muito justo até nas relações que a gente está falando de empatia de que os dois vão estar felizes na relação um que vai receber uma proposta do jeito que ele pediu com a experiência que foi desenhada para ele e o outro que vai pô, que legal atingir aquilo eu vou receber por isso então tem muita não estou falando tem muita prática boa tem uns briefings que a gente olha e baba para dizer cara, que legal que é isso e o briefing não é o papel não é o e-mail cara, chama para uma reunião faz uma reunião entende vai nas áreas então assim tem que ter um envolvimento prévio e aí uma dica para os fornecedores é vocês têm que estar junto na construção do projeto com o teu cliente vou pegar um exemplo nosso aqui do Lacte pô, a gente trouxe todos os fornecedores para dentro de casa cara, o que a gente pode fazer? a gente abre para eles também darem pitaco ali ou darem consultoria para a gente a gente dá um exemplo muito bom que é o chefe Gustavo da SIG cara, ele nunca vi um chefe de catering entrar no evento junto com a gente e falar assim Edu, como vocês querem? cara, a experiência é essa eu expliquei o evento para ele e ele falasse não, puta se a gente fizer assim isso antes da gente falar de preço eu dei o briefing certeiro para ele porque ele entendeu a necessidade então o briefing vai além do papel vai entender dentro de casa o papel do gestor que é buscar as áreas de produto entender o que a empresa quer entregar e o fornecedor está envolvido também é isso eu acho que falta muito um alinhamento estratégico até dos próprios clientes internos então muitas vezes a gente vê um departamento de eventos dentro das empresas bem organizado e o que acontece é que muitas vezes o briefing para eles dos clientes internos já chega um já chega um briefing ruim sem tantas informações com os prazos atropelados porque é um lançamento de sei lá um lançamento de algo etc em que isso chega muito em cima da hora com pouca informação e aí tudo vai atropelando o briefing acaba que não tem um alinhamento mesmo entre os times de uma forma geral e isso não tem jeito isso vai para toda a cadeia porque você também precisa passar o briefing para o fornecedor você vai ter que orçar isso então você vai ter que na sua cadeia como agência nesse caso esse briefing vai ter que ir para outras pessoas e como você repassa esse briefing porque muita gente fala o briefing é de responsabilidade só do gestor do cliente não, não, não esse briefing é de todo mundo porque como eu interpretei o briefing eu como agência como eu interpreto ele como essa mensagem chegou para mim para eu poder pensar num projeto criativo e muitas vezes até isso eu falo até por experiência própria eu mesmo já falei para o cliente falei assim o seu briefing está errado o seu briefing essa informação que você passou aqui também não está certa a informação é outra e como que você leva isso depois para brifar os seus fornecedores ou um DMC no caso de um de um incentivo como que você consegue levar isso para toda a sua cadeia brifando todo mundo de uma forma em que todo mundo compreenda e pense na melhor experiência para o participante eu acho que todo mundo tem um papel importante dentro do briefing e não simplesmente só da onde ele nasceu e sim como ele foi construído e como ele continuou sendo construído por toda a cadeia para que chegue na execução legal hein muito bom falar de briefing é já rende um evento só para falar de de briefing exatamente e aí entrando nessa parte de briefing também pegando um pouquinho de gancho em algumas perguntas aqui se você me permite tem o pessoal falando sobre o virtual sobre o híbrido não sei o que que faz parte do projeto então na verdade essas ferramentas que tem hoje como a gente está fazendo aqui depende muito da mensagem que você quer entregar e como você vai fazer a produção disso então a gente está falando de briefing de calendário de pré-eventos de alinhar com as pessoas envolvidas antes tem um preparo também até para um evento virtual então qual a ferramenta ideal para a gente depende depende muito do consultor que fala mas depende do que você quer entregar e de como você quer entregar então dá para fazer uma live para entregar para aquele público dá dá para fazer uma reunião de objetivos ou um CEO em vez de chamar todo mundo fazer um tal meeting fazer virtual dá eu preciso fazer uma interação com gente de todos os países dá para fazer tem um palco com alguém fazendo a intermediação dá e aí você começa a montar a estratégia dentro da ferramenta que você vai entregar então é muito entender a mensagem entender o propósito daquele evento para você definir realmente qual é a ferramenta que você vai usar e hoje existem inúmeras ferramentas inúmeros modelos com palco sem palco com cenário sem cenário simples assim ferramentas aí que você pode fazer o tudo tem ferramenta que você pode até criar stands virtuais onde você vai lá e conversa com as pessoas virtualmente então só trazendo essa parte do virtual que apareceu bastante aqui nos comentários faz parte do briefing inclusive faz parte do pré-evento dos objetivos que você vai fazer escolher qual forma você vai entregar aquele conteúdo mas tem muito como o conteúdo ou que conteúdo você vai passar através de qual ferramenta exato e aí o fornecedor pode te ajudar então talvez um processo de cocriação desse momento do briefing na hora de você pensar qual é a melhor estratégia qual é o melhor veículo o melhor canal qual é o tipo de evento efetivamente que a minha mensagem pode chegar melhor que a minha experiência para o participante puxa o fornecedor para junto de você me fala me conta se eu usar esse tipo de evento aqui como que eu consigo conversar com ele qual é o conteúdo que eu consigo disponibilizar qual é o cenário porque muitas vezes o fornecedor é que tem essa experiência maior de acordo com a ferramenta que você quer usar ou para poder te dar alguns caminhos mais interessantes na hora de você escolher essa tipologia que você quer trazer para o seu evento muito bom nem todo mundo conhece falando de briefing o cara manda lá o briefing quero fazer um evento virtual beleza pode vir uma super sala para mil pessoas webinar e pode vir uma solução de graça via Instagram o que você quer olha como o briefing é importante até para fazer um evento virtual então a gente volta sempre no briefing que é a origem de tudo só para fechar o tema de briefing o Léo aqui do Tivoli que está sempre com a gente lá nas comunidades também está pedindo por favor para a gente comentar se abre ou não o budget que é um outro desafio eu acho que voltar um passo antes acho que vale a pena para a gente fazer o comentário eu acho que uma das grandes dificuldades dos gestores e a gente sentiu em algumas conversas em alguns encontros que a gente teve com eles é como chegar e como fazer um alinhamento das minhas expectativas do que eu quero em briefing com o budget que eu vou gastar essa já é uma grande dificuldade e aí aqui uma dica como sei lá eu fiquei 12 anos de atendimento né Edu então as empresas puxavam a gente para ajudar eles até na elaboração de briefing de saber assim quanto custa cada coisa dessa que eu quero pedir como chegar num equilíbrio efetivo de saber o quanto eu tenho que pedir versus qual é o budget que eu tenho mas assim na minha opinião tendo um budget aberto para uma concorrência eu acho que você ganha muito mais tá eu acho que você ganha em projeto criativo eu acho que deixa todo mundo muito mais mais pé no chão acho que você traz uma realidade para o momento se você tem uma concorrência que às vezes o próprio a própria agência pode olhar e falar bom para mim não me interessa com esse valor então nem vou estar no processo então acho que são vários fatores né deixar deixar no escuro muitas vezes é um pouco complicado né é complexo em termos essa é a minha opinião existe um eu entendo que o Léo perguntou isso porque existe algumas práticas principalmente vindo das áreas de compras e suprimentos que é não vou abrir o briefing alegando-se que se eu te der um orçamento você vai trabalhar em cima do orçamento você vai trabalhar em cima do evento da produção que para mim eu pessoalmente não acredito eu acho que concordo com o teu posicionamento que cara fica muito mais transparente fica muito mais produtivo para ele ser criativo entregar o projeto criativo e não ficar só apertando depois a preço e não é só para uma agência quem mandou aqui foi o Léo o hotel também recebe um briefing sem orçamento então às vezes o cara ganha tempo dos dois lados ele está cotando o hotel cinco estrelas e o cara tem budget com três estrelas com quatro estrelas então assim se você fizer isso o hotel já vai falar cara não posso igual você falou a agência vai falar cara não consigo chegar nesse teu orçamento nesses casos aí eu tenho algumas dicas também alguns gestores de eventos que me deram porque o gestor de eventos até falando de política de novo o gestor de eventos ele é direcionado para seguir a política dele então assim ele sabe a importância o gestor de eventos ele sabe a importância de passar um briefing com o budget aberto só que por política ele não pode e aí também dificulta o trabalho dele o que pode ser feito o fornecedor sondar ah tá bom mas quanto você gastou ano passado tentar buscar pistas aí de qual o comportamento dele então se é um hotel vai na agência que atende ele e tenta tirar alguma coisa usa a rede as vezes a gente fica só focado no meu ah eu sou um hotel eu vou passar um briefing cara tenta ver quem tá organizando quem tá por trás qual o tamanho do evento que as vezes o cliente manda o agência mesmo manda também porque a gente tá falando que o briefing vem de vários lados cara tenta entender o complexo quem tá envolvido naquele negócio pra vocês juntos também poderem entregar uma proposta adequada àquele briefing sem budget mas pelo menos com alguns cheiros com alguma pista que você tem ali pesquisar qual o histórico dele inclusive é eu acho que outra dica que vale Edu bom meus processos são assim são fechados não tem jeito poxa não dá pra trabalhar com uma faixa de valores pelo menos de tanto a tanto ou pelo menos um universo que pelo menos dê um norte aí pra cada projeto né eu sei que a gente tá tão avisando a gente aqui se preocupar com o horário né deixa eu aproveitar aqui o Rodrigo colocou um comentário aqui budget fechado direciona modelos de precificação atual e prejudica um orçamento fechado né que mais são legal legal expectativa de evento acho que é isso briefing muito muito importante acho que o tema briefing temos uma um overview bacana aí eu acho eu acho que esse era o nosso último ponto aí falamos de calendário falamos de de clientes internos falamos de suprimentos concorrências e aí briefing era o nosso fechamento do pré-evento porque a partir dele a gente começa a trabalhar em criação de projetos e aí tudo caminha já para uma fase já de planejamento e execução que é o que a gente vai falar isso na nossa próxima live né exato a gente aqui é uma pincelada e vai conversando bastante para entrar na discussão hoje aqui é uma pincelada desses assuntos mais quentes que a gente passou dentro do pré-evento planejamento mas a gente vai dando pílulas aqui do que a gente sempre discute acho que é uma foi um andamos bem aí nessa exato eu acho porque assim o que a gente tem visto bastante as discussões lives ou outros encontros todo mundo só está olhando para esse cenário mas aí a gente resolveu trazer um pouco do nosso dia a dia que são essas ferramentas que é o planejamento efetivamente e como a gente já trabalha como a gente pode melhorar esse processo e o que talvez vai acontecer com esse processo agora com todas essas mudanças eu acho que é isso um pouco é esse o horário que a gente está querendo trazer para vocês aí nessas discussões é lógico não dá para a gente se aprofundar o nosso tempo é limitado aqui a gente não consegue nem compartilhar sei lá conteúdo telas etc para a gente se aprofundar mas eu acho que é um pouco o propósito desse nosso momento aqui né Edu é isso aí estou vendo aqui os comentários a gente teve bastante interação aqui e o Tico e a Gi estão super ajudando a gente aqui no back a gente está com o celular aqui e com o whatsapp aqui na tela vou te cortar vou te cortar falta 20 segundos aí a gente faz assim ó pessoal a gente vai voltar só para fazer as considerações finais tá então vai acabar a live vai interromper mas eu vou voltar a live de novo voltem com a gente que a gente só vai fazer as considerações finais fazer o fechamento fiquem com a gente 3 2